Você já foi humilhado ou em algum momento da sua vida você já se humilhou? Certa vez eu ouvi alguém me falar assim, olha, quem precisa se humilha. E aí? Você acha que é verdade isso? Vou te dizer, vou te mostrar hoje na palavra de Deus o que dirá de bom e até de bênção da humilhação. Sabia que tem uma bênção por trás da humilhação? Eu vou te entregar a palavra de força e coragem de hoje, é muito forte. Não tenha medo da humilhação. Se prepare que a palavra de hoje vai gerar transformação na sua vida. Mas antes eu peço a você, dá um like nesse vídeo porque você já fortalece, essa palavra é muito forte. Dá um like. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui abaixo onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho. Inscrever-se, clique também no sino e na mensagem todas, para que você não perca nada. Já aproveite e compartilhe com cinco amigos, porque essa palavra vai edificar muitas vidas. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Não tenha medo da humilhação. Mateus capítulo 15, versículos 21 e os seguintes. Os cananeus eram inimigos históricos dos judeus. Jesus, discípulos eram judeus, são raças, povos. E esses povos são inimigos históricos. E esta mulher, que grita pedindo ajuda a Jesus, ela estava pedindo ajuda, entre aspas, a um inimigo. Alguém de uma raça inimiga. Um povo que era inimigo do seu, que não se dava bem. E esta é a primeira humilhação, né? Esta é a primeira humilhação que ela passa aqui nessa história. Ter que pedir ajuda a alguém que não é do seu grupo de amizade. Há um povo, inclusive, que é indiferente ao seu povo. Mas quem precisa se humilha. Eu te pergunto, você faria isso? Você precisando, você faria isso? Me diz aí nos comentários, por favor. Vou te dizer uma palavra que vai liberar, sim, a sua mente em relação a isso. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz que o orgulho precede a ruína. Sim, não esqueça disso. O orgulho precede a ruína. Uma coisa que eu vou te dizer, nas batalhas da vida, nos combates que nós enfrentamos, uma das coisas que mais nos atrapalha, se chama orgulho. Perceba, eu, você, cada um de nós, nós temos que lutar contra o orgulho. Pois ele, o tempo inteiro, ele quer vir nos atrapalhar. Aonde, Geraldo, em tudo? Na vida profissional? Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer isso, não, porque eu estudei para não fazer isso. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha e etc. Quantas vezes eu vi pessoas aqui não crescerem profissionalmente por causa disso? É. No casamento, o orgulho atrapalha demais. Se ela não vier pedir desculpas, eu não. Tá, pode ter certeza que esse casamento acabou. Já pensou? Um casamento acabar por causa do orgulho. Já pensou? Não. São milhares de casamentos que acabam exatamente por causa disso. O orgulho. Não, eu não vou pedir desculpas. Eu não vou falar com ela. Eu não vou falar com ele. Ah, por isso e aquilo. E aí, cada vez com a distância, você já sabe o que acontece, né? Vai esfriando, vai piorando, vai arruinando. Na vida financeira. Ah, eu prefiro não ter nada do que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Ah, eu prefiro não sei o que. Porque o orgulho. Na vida emocional. Eu nunca vou perdoar meu pai. Eu já ouvi isso. Eu nunca vou perdoar a minha mãe. Ah, meus irmãos, como eu ouvi isso muitas vezes. Ah, nunca vou perdoar. Quantos casos? Eu vou até contar um caso que eu acompanhei de um jovem em relação ao pai. Ele dizia, eu nunca vou perdoar. E aí eu mostrava a importância para que ele pudesse ter uma vida plena, feliz, próspera. Que ele precisava perdoar. Mas ele não devia nada a ele, deu a vida já. Pronto. Agora o resto era com ele, que ele curasse as feridas interiores. E ele foi abrindo o coração até o ponto de falar. Mas ele não tinha vencido o orgulho. Ele chegou para mim e disse assim. Ah, tá bom. Pois eu vou falar com meu pai só para ver. Só para ver. Presta atenção. Vou te contar essa história. Veja o versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram. Mande embora essa mulher. Pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não, eu não vim para eles, para essa outra raça, para esse outro povo. Eu vim só para eles. Jesus respondeu negativamente. Mas, voltando à história do jovem. Eu contei essa daqui só para vocês verem aqui um movimento. O jovem disse assim. Eu vou, Geraldinho, falar com ele. Mas, eu vou logo dizendo. Só para ver. Não tinha vencido o orgulho. Tomou a decisão de ter uma atitude. Mas não venceu o orgulho. Aí, ele não responde bem. Aí, ele volta para mim. Está vendo? Eu não disse que não ia dar certo. Por isso que eu prefiro nem falar. Por isso que eu prefiro deixar ele para lá. E eu para cá. Chegou para mim dizendo isso. Está vendo? Está vendo? Aqui, o orgulho não foi vencido. E eu, exatamente, usei essa mesma palavra que eu estou lendo para vocês. Para falar para esse jovem. Eu disse, perceba, a Cananéia também recebeu uma resposta negativa de Jesus. Só que, nós temos duas atitudes diferentes. A sua atitude, você já foi orgulhoso. Recebendo uma resposta negativa do seu pai, você já voltou. Eu não disse que não ia dar certo. Você já desistiu. Ah, claro. Aí, provérbios, capítulo 15, versículo 33. Pois é. Do mesmo jeito que o orgulho precede a ruína, a humildade precede a honra. Provérbios 15, 33. Nunca esqueça esses dois versículos de provérbios. 18, 12. O orgulho precede a ruína. Certo? E 15, 33. A humildade precede a honra. Sim. Por isso que eu quero te dizer. Não tenha medo da humilhação. Vença o orgulho com a humildade. Essa frase que eu te digo foi a mesma que eu disse para o jovem. Ah, não. Eu fui humilhado. Eu disse para ele. Não tenha medo da humilhação. Digo para você a mesma coisa. Não tenha medo da humilhação. Vença o orgulho com a humildade. Não, mas eu não estou orgulhoso. Não, tá. Você já foi orgulhoso. Já certo que não ia dar certo. Já voltando dizendo. Está vendo? Por isso que eu prefiro não falar. Não, cada um dá o que tem. A humildade precede a honra. E a humilhação carrega uma promessa. Você sabia que a humilhação carrega uma promessa? Quem sabia disso? Pois eu vou te dizer. Existe uma promessa. Se a humildade antecede, né? Precede a honra. Lembre-se. Seja humilde. Que lá na frente você vai ser honrado. Agora, não tenha vergonha, nem medo, nem fique magoado por ser humilhado. A humilhação carrega uma promessa. A humilhação carrega uma promessa. E é bíblica. E é Jesus que diz. Lucas 14, 11. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Olha que forte. A promessa, a promessa que vem por trás da humilhação é a exaltação. Por isso eu sempre digo. Não tenha medo da humilhação. Eu já fui humilhado. Talvez aqui muitos já foram humilhados na vida. E eu vou dizer pra ti. Depois que passa, quando vem a honra, quando vem a exaltação. A gente olha pra trás e diz assim. Valeu a pena toda a dor. Valeu a pena toda a humilhação. Valeu. Isso deu mais gosto. Por isso que a humildade precede a honra. Muitas pessoas se abraçam e acolhem o orgulho na sua vida. E por isso que nunca experimentam a honra. Nunca experimentam a exaltação na sua vida. Perceba a continuação da palavra. Agora no Mateus 15, versículo 25. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou diante dele. E começou a implorar. Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha que humildade. Diante disso, Jesus lhe disse. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. Desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu encerro essa palavra dizendo isso. A cananeia, ela implora. E mesmo diante de mais uma negativa de Jesus, ele nega de novo. Ela insiste. Perceba que a atitude da cananeia é uma atitude contrária do rapaz, desse jovem que eu estava acompanhando. Que disse que ia falar com o pai só para ver. Não é? Só para ver e volta mais orgulhoso. Ele está vendo, por isso que eu não quero falar. Faz logo a confusão. Perceba o movimento da mulher. A atitude humilde e até de humilhação desta mulher. Faz Jesus perceber a grandeza da sua fé. Ela primeiro, olha como é forte. Olha como é forte isso aqui. Ela implorou. Depois insistiu. Mesmo Jesus dando um exemplo que nem é dos mais simpáticos, né? Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. E aí aquela aprovação fez a mulher ser aprovada. Ela implora. Ela insiste. E ainda mostra caminhos. E ela faz Jesus perceber o tamanho da sua fé. Jesus olha e diz. Mulher grande, a tua fé. Sabe qual é o resultado? A atitude humilde, a humilhação desta mulher faz Jesus perceber a grandeza da sua fé. E o resultado é honra e exaltação. Valeu a pena para essa mulher se humilhar? Valeu. Ela conseguiu, gente. Ela venceu. A sua filha foi curada. Valeu a pena para aquele jovem ser orgulhoso? Nada. Só aumentou a raiva e etc. Mas, finalizando a história, quando eu lia essa palavra, eu mostrava para esse jovem, exatamente ele abriu o coração. E o resultado também dele, o resultado final, foi de honra e de exaltação. Reconselhou-se com seu pai. Liberou perdão. Depois, o pai também, diante da humildade, abriu o coração. Liberou perdão para o filho. Pediu perdão. Foi uma reconciliação muito bonita. E hoje eles estão muito felizes. E esse homem, esse jovem, que é um homem adulto, né? É um homem hoje completamente diferente do que era. Antes era inseguro. Cheio de ansiedade, transtornos e etc. Hoje é um homem seguro. Sabe? Completamente renovado. O resultado da humildade e da humilhação dele foi o mesmo. Honra e exaltação. Se você quer alcançar o grande triunfo, eu sei que você quer, não tenha medo da humilhação. Não tenha medo não. Não vai arrancar pedaço em você. Pelo contrário, se for em Deus, você vai se tornar mais forte. Escreve nos comentários. Coloca, diga. Eu não tenho medo da humilhação. Escreve. Quero pedir a você. Escreva agora. Eu sei que alguns vão ter até dificuldade de escrever isso. Por quê? Porque você hoje tem medo da humilhação ainda. Você se sente envergonhado. Você, o orgulho talvez te trave. Mas eu convido você a escrever, porque é como uma libertação. Só o fato de a gente já escrever, levantar uma palavra sobre essa, isso nos desbloqueia, nos liberta. E eu vou fazer uma oração agora de libertação sobre aquilo. Para que, em meio às humilhações da vida, você possa alcançar um grande êxito, uma grande vitória. Mas antes eu quero pedir a você, dê um like nesse vídeo, por favor. Senhor, vai fortalecer. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sino e na mensagem todas, para que você não perca nenhuma palavra de força e coragem. Senhor nosso Deus, eu quero clamar agora por este filho e por esta filha, que está aqui em unidade de oração conosco. No meio das batalhas da vida, das lutas, das tribulações, eu te peço, Senhor, a graça da humildade. Sim, a humildade que precede a honra. E tira de nós, Senhor, todo o orgulho, todo o orgulho que precede a ruína em nossas vidas. Não queremos ser arruinados. Sim, mas queremos um grande triunfo em nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, nessas batalhas. Dá-nos a capacidade de enfrentar a humilhação de cabeça erguida, com o coração em Ti. Sim, Senhor, assim como o Senhor enfrentou toda a humilhação da cruz, que trouxe ressurreição, que nós também possamos, Senhor, ter essa graça de enfrentar as nossas cruzes de cabeça erguida, na certeza da vitória. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve aí. Amém. Família amada e querida, atenção. Quero pedir uma coisa a você. Compartilhe esse vídeo com cinco amigos. Cinco pessoas. É muito forte. E, meio dia em ponto, eu vou estar aqui rezando o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, na nossa série Em Ordem de Batalha, que está preparando a quaresma de São Miguel, que começa agora, terça-feira, de 15 de agosto a 29 de setembro. Nós vamos viver a quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu peço a você que você esteja firme na batalha, pois a quaresma de São Miguel, para nós, é o grande combate, nos leva ao grande triunfo. Então, fica firme nessa batalha. Meio dia, eu estou de volta, eu te espero. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. Força e coragem. Força e coragem.